Pro Prey de Rei Leão Ninguém viu? Estava no momento de reflexão Que beleza, hein? É difícil fazer isso Vai! Ai, cara lá em cima Se eu peidar, eu morro Pegar eles antes Ah, já sei, estratégia, cabeça Vou pegar uma vez ele, aí eu passo por baixo Vamos desviar Passou Vai, vai, vai Ah! Leleque É, não vai dar não, cara Tem urubu lá em cima Tem guiena aqui embaixo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.